Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o comparativo do Mi 9 SE versus Galaxy A50. A galera queria que eu comparasse esses dois também e assim, tem bastante semelhança, três câmeras, não só a cor como vocês estão vendo nesse vídeo, mas também o leitor na tela que é um negócio muito interessante e assim, eu acho que são intermediários, o Galaxy A50 é um intermediário, já está vindo com o leitor na tela, o Mi 9 SE também é um smartphone intermediário, eles são de uma classe mais alta, claro, mas são bons smartphones e eu acho que vale o comparativo, lembrando que tem link dos dois smartphones na descrição se você se interessar. Vamos começar com o design, a gente já vê que muda o tamanho, o Mi 9 SE é bem menorzinho, mas eu gosto de smartphones um pouco mais compactos, mas tirando o tamanho da tela, eles são bem parecidos, principalmente no design. Olha aqui a parte da frente, anote o formato de gota, enfim, o design é praticamente o mesmo. Na parte de cima do Mi 9 SE a gente tem o infravermelho, no Galaxy A50 a gente não tem nada, na lateral a gente tem botões de volume e botão power, no A50 e no Mi 9 SE também, na parte de baixo a gente tem entrada para fone de ouvido no Galaxy A50 e carregador tipo C, e no Mi 9 a gente tem apenas entrada para carregador e o alto-falante, a gente não tem entrada para fone de ouvido. Pode ser um ponto negativo para uns, quanto para outros que usam fone via Bluetooth ou usam adaptador, tranquilo. Eu prefiro que já venha a metade para fone de ouvido. Às vezes eu não uso muito fone de ouvido, mas por que não ter, né? Melhor ter do que não ter, mesmo que eu não use tanto. Na parte de trás a gente tem um design bem parecido, ambos são bem bonitos, apesar, claro, o A50 é maior, tipo, não é que é maior, é um tamanho ok também, não é nada gigante, mas a gente prefere smartphones compactos e um pouco maiores. Então, aí, acho que tanto faz. O leitor digital na tela, no Mi 9 SE, é mais rápido que o A50, funciona muito bem mesmo, muito mesmo. Olha aqui no A50 agora, é um pouquinho mais demorado, ó. Põe lá, aí, ó, foi. Então, é um pouco mais lento, realmente, eu acho que é um pouco mais lento, mas funciona bem. Então, aí, vai de escolha, vai de atualizações também, porque, ó, funciona bem, mas demora um pouquinho. Não é rápido, igual esse aqui. Você que pegou e, ó, desbloqueou. É bem mais rápido, então tem essa diferença. Os dois senhores têm um notch. A tela do Mi 9 SE é uma tela de 5.97 polegadas, Full HD e é uma tela IPS. Agora, no Galaxy A50, a gente tem uma tela de 6.4 polegadas, Full HD+, e é uma tela AMOLED. A Samsung coloca sempre telas AMOLED nos seus aparelhos, o que é muito bom. Dá pra você ver uma diferença de tela quando você coloca uma tela AMOLED ou Super AMOLED do lado de uma IPS. Dá uma diferença legal, principalmente nas cores, é mais vibrante, é mais viva. Enfim, é uma tela melhor. Não tem, ah, a IPS, prefiro a IPS. Aí é uma questão de escolha também, mas essa daqui é melhor ponto pro Galaxy A50. Outra coisa que a galera quer comparar bastante é as câmeras, pelo fato dos dois ter três câmeras. São duas câmeras pra tirar fotos normais, pra auxiliar no modo retrato e uma câmera wide, que é uma câmera pra pegar com o ângulo maior, né, o wide angle. Vocês estão vendo as fotos que eu tirei aí com a câmera wide? E, assim, vocês viram que é praticamente a mesma coisa. Não tem aquela mesma qualidade da câmera normal, tem uma qualidade ok, né. As duas câmeras são ok, enfim, o wide angle eu não uso tanto, mas é bom. Às vezes você vai tirar uma foto de um lugar, dá pra tirar alguma foto legal. Agora a câmera normal, tem uma câmera de 24 mais uma de 5 no Galaxy A50. E no Mi 9 SE a gente tem uma câmera de 48 megapixels mais outra de 8 megapixels. Independente dos megapixels, a gente tem imagens bem parecidas, tanto em um, tanto em outro. O que dá pra perceber? Que no Mi 9 SE estoura menos nos brancos, se você tirar uma foto, sei lá, tem alguma coisa branca, ele estoura mais, deixa mais nítido, enquanto no Galaxy A50 ele dá um meio que uma estouradinha ali. Não fica tão bom quanto no Mi 9 SE. Mas, dizendo isso, a nitidez, as imagens são bem parecidas as duas câmeras. Aí vai mais a sua escolha, não só pela câmera, mas por outras características dos dois smartphones também. Lembrando que os dois são intermediários e vamos lá ao desempenho. No Mi 9 SE a gente tem um megapixels 712, 6GB de RAM e 64GB de armazenamento. Ele deixa a linha 600 para trás e agora a linha 700, linha 712. E aqui a gente tem um processador da Samsung, o Exynos 9610, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Eu fiz o teste do Antutu nos dois smartphones, pra galera que gosta do Antutu, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, no Antutu do Galaxy A50 foi 142 mil pontos e no do Mi 9 SE 178. É um valor, sim, tipo, grande, dá uma diferença legal, mas os dois, como são intermediários, rodam tudo tranquilamente. Tá cada vez mais difícil fazer vídeos de comparativos, principalmente de intermediários, porque em desempenho rodam tudo, sem problema algum, você vai instalar qualquer jogo que você instalar, não vai travar. Então, quanto a isso, fique tranquilo, mas aqui tem mais memória RAM no Mi 9 SE, você vai ter um desempenho mais duradouro quando aqui começar a travar, que ainda vai aguentar mais. E aí a diferença fica também no sistema, né? Que aí eu não seria um comparativo exatamente de smartphones, mas também com o sistema. Por exemplo, o sistema da Xiaomi, que é a MIUI contra o da Samsung, porque cada um tem suas vantagens. Por exemplo, aqui no da Xiaomi, pra mim tirar um print, eu vou lá, desizo três dedos pra baixo e tiro um print da minha tela, que é bem fácil. Aqui no da Samsung, eu teria que pressionar o botão de volume, o botão power, mais ou menos assim. E entre outras funções legais, que nem aqui, a tela infinita dos dois, tá ativada nos dois, por exemplo, tô na Play Store aqui, pra mim voltar, eu desizo aqui por lá, opa, eu posso deslizar assim pra cima também. Só que tem um porém, por exemplo, tô lá em configurações, tô aqui em qualquer função. Pra mim voltar, eu só faço assim, ó, e voltei, pra mim voltando pra trás. Agora, tô aqui na Play Store, tô aqui no Free Fire. Pra mim voltar no Samsung, eu tenho que fazer isso aqui, ó, deslizar pra baixo. Seria mais fácil simplesmente levar o dedo aqui e clicar, porque eu já vou pôr o dedo aqui. Então, seria mais fácil nesse modo, sem nenhum aplicativo, sem nada aqui embaixo. Tipo, pra mim, eu vi os aplicativos, eu tenho que fazer isso. Aí, aqui, ok, né, que eu tenho que levantar. Opa, aqui na verdade, eu acabo me confundindo ali. Ó, pra ver os aplicativos instalados, não é aqui. Aqui só volta pro meio, pra ver os aplicativos instalados, eu deslizo aqui. Acaba dando aqui quase na mesma, mas seria legal se não tivesse essa barra e pra voltar, pudesse voltar assim também, seria muito mais prático. Como é no iOS, nos iPhones, eu gosto bastante dessa praticidade que a Xiaomi colocou, eu achei bem legal o jeito que funciona aqui. Então, é basicamente isso. No design, vai do gosto e do tamanho que você prefere. Então, aí, cada um tem as suas vantagens. São realmente smartphones bem parecidos. Os dois estão na faixa aí dos R$2.000 e poucos reais. Estão preços parecidos, tipo, de R$2.000 a R$2.200, R$2.300, os dois smartphones. São preços parecidos e smartphones parecidos. Então, é bem complicado. Outra coisa que o Galaxy A50 ganha do Mi 9 SE é na bateria. Ele tem uma bateria de 4.000 mAh, o que é bastante, entendeu? Pro smartphone, 4.000 mAh, é difícil você encontrar smartphones assim com 4.000, que tá começando agora. E o Mi 9 SE não tem essa bateria toda. Ele tem uma bateria de 3.070 mAh. Não é tanto assim, é 1.000 mAh de diferença. Então, claro, a Xiaomi tem uma otimização de bateria excelente. Quase dura tanto quanto a do Galaxy A50, mas ele ainda consegue durar muito mais. Tipo, eu deixei ele no estúdio há bastante tempo aqui, desde quando eu gravei um box, testei ele, fiz meio que review também. Eu deixei ele aqui com bateria e ainda tem bateria. Eu não carreguei ele pra gravar esse vídeo. Tipo, claro que ele tava ali parado, mas demorou muito pra acabar, como o outro smartphone acabaria muito mais rápido. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Coloca na balança. Acho que o Mi 9 SE, eu sei que muita gente gosta da Xiaomi, mas é verdade. O Mi 9 SE tem muita coisa que não tem no Galaxy A50, como ele tem uma expressão digital mais rápido e uma compatibilidade menor. Tem o infravermelho. Agora o A50 tem uma tela melhor, tem câmeras praticamente idênticas, tem um desempenho bom quanto o Mi 9 SE. Talvez seja melhor do Mi 9 SE, mas você não vai sentir isso agora. Tem entrada pra fone de ouvido, tem uma tela AMOLED, que é muito bacana. Enfim, mais um leitor digital, que eu acho que é uma das coisas que... das únicas coisas que deixa a desejar aqui, é isso. Que o leitor digital é um pouquinho mais lento. Mas fora isso, os dois, pra mim, são dois ótimos smartphones. Até difícil de escolher um dos dois. Mas enfim, vou deixar pra você isso. Tem links aí na descrição dos dois smartphones. Comenta o que vocês acharam. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. E é isso aí, galera. Valeu!